Transcrição e Legendas Pedro Negri É de bom, mas obrigada. Boa noite. Boa noite. Tomara que ele atenda. Alô? E aí, Pedro? E aí, João? Tranquilo? Tranquilo, e você? Também. E aí, como que tá aí? Ah, tá legal, tá legal. A casa é legal. O pessoal aqui também é legal. Tem um cara. Tem duas garotas. É? E aí, mas eles são legais? São. Tipo assim, o moleque foi legal comigo no começo, só que eu fiquei meio... Ah, eu fiquei um pouco... Achei ele um pouco estranho, porque depois ele comentou com o namorado de uma das meninas aqui da casa, que eu tava aqui, tipo, querendo fazer casinha, sabe? Tipo, querendo me ferrar. Aí, isso eu não gostei muito, mas as duas meninas são legais. Uma, ela meio que dá em cima de mim. Não sei porquê, as duas vezes ela dá em cima de mim. E a outra, ela é bonita também. As duas são bonitas, mas a loira, sei lá, ela namora. Então... Namora? É. Um cara que tá aí? Não. O cara que tá aqui é primo dela. E tipo... Esse cara falou pro namorado dela, entendeu? O namorado dela que ficou meio enciumado. É, eu não confiaria nesse moleque aí, não. É, então. Eu tô meio... Eu tô meio cabreiro com esse moleque também. Não sei, não. Mas e aí, as coisas em casa, como que estão? Tá bem. Acabei de assistir um filme pra uma mãe. Ah, é? É. É isso. Mamãe, tá bem? Tá. Papai? Também, tá. Legal. Não, tô ligando pra você só pra... Pra ver como que estão as coisas. Também pra falar pra você que aqui tá tudo de boa. Ok, beleza. Alcalma, eu mais tarde. Tá bom. Manda um beijo pra ela, tá? Mano. Tchau, João. Tchau, Pedro. Com Deus. Você também. Ai, ai. Nossa. Que saudade. Meu, essa chapinha tá uma bosta, né? Sério? Não tá esquentando direito. Olha aqui. Será que não é tomada? Meu cabelo tá bem molhado ainda. Minha tomada aqui também... Não, real, já pode trocar, amiga. Ai, meu Deus. Não, e meu cabelo tá verde. O que que eu faço agora? O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo. Você tá só aqui embaixo, né? Tá muito estagado. E aí, você começou de novo com a Diana? Não. Ele tá bravo, hein? Acho que tá, né? Ele não falou nada. Não mandou nada. Mandei ele, ele me ignora. Ele tá te ignorando? Não. Nossa. Deve tá bravo. Eu tenho que saber o ex dessa missão. O ex? O que que tá acontecendo? Você tem que conversar com o ex, então. Mas eu não vou chegar, porque eu não falei com ele. Desnecessário ele ter contado. Eu também achei, mas... Né? O que que a gente pode fazer? Pois é. Agora, você vai sair hoje? Vou. Vamos lá, vamos lá. Pronto, você vai. Vou comer com a amiga. Ah, tá. Tá certo. Mas aí. E eu vou ficar aqui. Nem sei quando o Adriano... Nem sei quando o Adriano vem aqui. Nem... É. Tá, tem essa mesma situação. Eu e ele... É de chorar. Eugênio! Oi. Vai entrar? Pode. Não tem ninguém pelado, não, né? Hã? Não tem ninguém pelado, não, né? Ah, tem sim, esse. Vamos no meu quarto. Não tá, mulher. Não. Cheguei, entrei. Colça a porta aí, por favor. Puxa uma caseira, sentei. O que você falou? Mano, você... Falou com o Adriano, como você foi? Não, ele me ligou, Raul. Ele te ligou? Ligou. O que que ele falou? Ele brigou comigo, por causa do honrado aqui em confiança. Mas você tinha falado pra ele, que ele me ligou lá? Não, você falou com ele. Tá, mas eu avisei ele só que o menino tinha chegado. Você não tinha falado pra ele antes? Não tinha falado pra ele antes. Por que você não tinha falado, velho? É isso, eu esperava falar pessoalmente. Fala pessoalmente? Chega o menino aqui, eu vou falar com ele pro WhatsApp aqui. Tá morando o menino aqui na casa. Não, velho. Você tinha que ter falado, ó, Adriano, não vai vir o menino novo morar aqui, blá blá. Porque, velho, você sabe que o Adriano não é, velho. Ele é bravo, ele se mento. Tá, mas a gente ia se ver hoje. Hoje? Sim. Como que você ia ver hoje? Eu ia falar com ele. Ele tá viajando, mano. Ele tá viajando? Lógico, você esqueceu, velho. Ele não me falou. Ah, você tá zoando, mano. Ele vai ver já faz dois dias, ele vai voltar só o semana que vem. Tá, mas ele tá com raiva de mim. Por causa disso. Ele tá bolado comigo. É isso que me preocupa, tá ligado, mano? A gente tem que tomar cuidado com o Adriano, velho. Ele é bravo, a família dele é fluente na cidade, ele tem grana, velho. Ele pode tirar com a gente a hora que quiser, mano. Entendeu? Você tem que ser mais esperto com isso, parça. Se eu contasse pra ele, ele ia ficar bolado do mesmo jeito. Você não contou? E ele não ficou bolado? Eu não contei pra ele, eu avisei só. Eu achei que vocês já tinham avisado ele que o menino ia vir morar alguém aqui. Quando o menino novo chegou, eu só liguei pra ele e falei, ó, chegou. O cara novo e tal, tal, tal. Sim, e depois, sei lá, me ligou e começou a brigar comigo e depois eu falei com ele sem querer que... Não, eu falei sem querer porque eu não tenho nada pra me esconder, mas eu falei com ele assim que o menino foi lá no quarto. Você levou ele... Por que você foi levar ele lá dentro do quarto também? Mano, eu ia fazer o quê? Eu ia falar, não, não vai falar com as meninas. Fala se espera, eu vou chamar as meninas aqui. Apesar que eu tinha falado, tipo, ah, tá de noite, melhor a gente não acordar. A gente vai ter dado um migué e falado pra trás da cidade de mim. E a bola dentro dele tá odiando ele. Ah, velho, não posso fazer nada, mano. Tipo, eu fiz a minha parte de amigo que eu sou amigo do Adriano, tá ligado? Eu liguei pra ele, avisei ele, contei tudo que tinha. Ele perguntou se o menino tava isolado, se a gente tinha falado com ele e tal ou não. E eu falei que sim, velho. Eu não tinha o que fazer com o moleque, tá ligado? Só que, velho, o Adriano agora vai ficar bravo. Você sabe como ele é? Ele já tá. Ele viajou, como é que ele foi? Não faço a menor ideia, né? Ele só falou assim pra mim, tô saindo, tô indo embora. Parece que vai ficar uma semana. Sei lá, eu posso perguntar pra ele depois, mas... Parece. Ele não falou nada comigo hoje. Viajou sem me falar. Nossa, pior, agora pra você ficar sabendo, ele vai perguntar quem te pontuou, aí você vai falar que vai ser eu e vai dar uma treinta maior ainda. Eu não vou falar com ele. Será que ele quer que você saiba que ele tá viajando? Vai ser que ele falou pra você, né? Mas o que ele falou pra você, né? Ele falou assim que... Falou, perguntou, porque eu não falei com ele antes. E... Falou assim que... Não era pra eu ficar tipo assim com o menino e não era com o menino e nunca mais entrar no... Tá, 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 tá. Ó, você tá ligado que eu mesmo vai ter uma festa de boas-lindas e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tentar manter um pouco de distância, principalmente de você, tá ligado? Se ele vier de conversinha, de fofinho... Mas nem sei que chegou nessa festa, eu juro, nem sei. Você vai ir pra onde? Vou ficar assim, não. Mas vai ser que vai ficar trancada no quarto. Não sei se eu compartilhar. Não, velho, vamos manter um pouco de bom senso também, né? Claro, então vamos ter... Se o moleque só... Você chega aqui, o menino chega aqui e do lado você vai pro quarto, velho. Sim, vai ter um pouco de bom senso. Eu não vou falar, você não vai falar, a Pamela também tem certeza que você não vai falar. Vamos ficar de boca e não deixar nada de errado acontecer. Se ele vier de conversinha, de papinho, já dá aquela cortada, tá ligado? Tipo, manter um pouco de distância, mas sem deixar tudo muito na cara. Sim, pra você não fala pra festa. Demorou. Fechou? Fechou. Quer dizer? Oi. Pode entrar, velho? Pode, pode. Tá ocupado, hein, mano? Não, não pode falar, chegou. Véio, a gente vai descer pra ver um filme. Hoje eu deixo o filme. Quem é lá com a gente? Bora, mano. Vamos aí. Partiu. Prontar. Você curte? Festa? Festa? É, mano. Festa. Comida, luz, dança. Gosto. Por aqui. Então, velho, a gente vai ter uma festa de boas-vindas aqui. Aqui? É. Aqui é a nossa república. Mas boas-vindas pra mim? Na verdade, é pra começar o ano, mas você também é um motivo. Ah, tá. Entendi. Tipo, garoto novo, pode ser legal. Aí, tipo, vai ter comida, vai ter música. Aí, se você quiser descer aí, ficar com a gente e tal, vai ser super legal. Valeu. Vamos lá pra gente ver se amanhã? Vai ser amanhã. É o que a gente filmou lá pra mim se arrumar e tal. Fechou. E aí, rapazada, o que a gente vai ver hoje? E aí? Eu quero terror. Terror. Eu adoro. E aí, eu vou dormir. Vou subir pra dormir. Por quê? Ai, tô muito cansada. Você vai ver o filme com a gente? Começa, tia com a gente. Noite do filme. Noite do outro dia, tô um pouco cansada. Boa noite, tia. Boa noite. Nossa, o que é que, então? O que ela tem comigo, velho? Não vai com você não, né? Não vai com você não, relaxa. A Virginia é doida, minha irmã. Ela é assim mesmo. Obrigada, sua namorada, sei lá. Ela é meio de lua, sabe? Eu encontrei ela na cozinha esses dias, ela foi seca pra caramba e agora foi nítido. Eu cheguei e ela saiu. Não tem nada. Não é com você não, a Virginia é assim mesmo. Deve ser por causa do Adriano, né? Pode ser, deve ter brigado com o namorado, sei lá. Eles são assim. Você me falou que ele tá brincado comigo. Ele tá num pouco de ciúmes. Ah, ele é ciumento mesmo. E aí ela deve estar não querendo se aproximar por causa dele. Menino novo, sabe como o namorado é, né? Ainda mais o Adriano, que é ciumento pra caramba. É, ele é muito ciumento. Mas é isso aí, vamos pôr o filme? Vamos, eu quero o terror. Demorou. Bye. Corre, me desenhe, vá no Twitter. Tudo que vocês forem colocar nas publicações deles, gente, coloca hashtag CACIA, hashtag personalidade brasileira, resenha, gente. Por favor, beijos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.